Quero fazer uma pequena análise, Sr. Presidente, aproveitar o momento sobre um resultado de pesquisas em que Santa Catarina, pelo sexto ano consecutivo, é considerado o melhor Estado para se visitar no campo do turismo, pela sua variedade. Vamos aos dados. O Ministério do Turismo divulgou ontem, em Paris, a informação de que as atividades características do turismo corresponderam por 3,6% do PIB brasileiro, quase 4% em relação ao PIB nacional, produzindo R$ 168,8 bilhões. Os dados são de 2007, fruto de cooperações técnica entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses números aumentarão, não tenho dúvidas, com o advento de grandes acontecimentos esportivos, como a Copa do Mundo e Olimpíadas. em função do que vem aí de Copa do Mundo, Olimpíadas, sem dúvida alguma, porque esses dados, segundo o IBGE, são de 2007, que representam o turismo do Brasil, em 3,6% do PIB nacional. Agora, com esses anos para cá, com mais a infraestrutura, com mais essas demandas que, por certo, vão levar, isso vai passar, com certeza, os 4% do PIB. Mas, se tomarmos as atitudes corretas, o crescimento, como disse, será muito superior. Santa Catarina sabe disso e tem feito sua parte. Na semana passada, a revista Viagem e Turismo, uma das mais importantes publicações do setor do país, divulgou os defensores, ou melhor, os vencedores, da 11ª edição do Prêmio Viagem e Turismo, a escolha do eleitor. Foi através do eleitor, o eleitor que votou no sistema. E Santa Catarina recebeu, pela sexta vez consecutiva, o Prêmio de Melhor Estado para Turismo no país. O reconhecimento é fruto das preferências de consumo dos turistas brasileiros e, pela primeira vez, a eleição contou com a participação do IBOP, que desenvolveu a metodologia do processo de votação e contagem dos votos, conferindo ainda mais precisão